Um abraço para Laura Soares, para Denise Bueno, Paula Bandeira, Igor Silva, que está aí na expectativa da Rebeca. Felipe Brito também participando, Murilo Cardoso, Matheus Matos e o Leonardo Santos. Vamos lá então, com a Rebeca Andrade. Sequência de dois saltos, coreografia, clique em layout, emersão para frente sem mãos, salto espacato na cabeça. Essa é a sua parte coreógrafa, salto rasgado na cabeça, um pequeno desequilíbrio ali no finalzinho. Estrela sem mãos. Giro. Parte coreógrafa próxima à trave. Solta o voo seguido desse sonho e aí ela vai para mais uma parte coreográfica. E saída. Senhoras e senhores, ela está onde mais? Rebeca Andrade, aqui na Arena de Esportes da...